As rugas e as manchas são algo que acomete a maioria das pessoas e faz parte do processo natural de envelhecimento. Mas se você se expôs muito ao sol ou não se cuidou, provavelmente os sinais do tempo estão muito mais evidentes. Não se preocupe se essa for sua situação, pois essa receita de hoje contém ativos clareadores e rejuvenescedores para a pele, deixando a pele mais jovem e com viço. Me conte aqui abaixo nos comentários o que mais tem incomodado na aparência de sua pele. Me conte também o nome da cidade que você mora para que eu possa te conhecer e te dar boas-vindas. Não se esqueça de deixar um like, isso é muito importante para o canal. Agora amigos, vem comigo para o passo a passo. Vamos usar nessa fórmula o creme Nivea. O creme Nivea ajuda na hidratação profunda da pele, elimina células mortas, além de formar uma camada de proteção sobre a pele, ajudando a combater e prevenir manchas e rugas. Vamos usar somente uma colher de café do creme Nivea. Vamos usar também a pomada Hipomede. Essa pomada contém o palmitato de retinol, que é a vitamina A, o colecalcifirol, que é a vitamina D, e o óxido de zinco. Essas substâncias, quando aplicadas na pele, promovem a eliminação das células mortas, é cicatrizante, regenera tecidos, clareia manchas do rosto, estimula o colágeno e ameniza também rugas. Vamos usar somente uma colher de café da pomada Hipomede. Misture bem. No rosto, já limpo e seco, e de preferência à noite, espalhe um pouco desse produto em toda a pele. Deixe que a pele absorva o produto naturalmente, por isso pode dormir com a receita. No dia seguinte ao acordar, é só eliminar essa fórmula do rosto, lavando com seu sabonete facial. Repita esse procedimento ao menos três vezes na semana, para ter uma pele bonita, super bem tratada. Amigos, espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, já deixa o joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Comente aqui abaixo para que eu saiba da sua participação no vídeo. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever, para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau.